Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar essa beldade maravilhosa que é a Dendrobium agregatum. Essas orquídeas maravilhosas, elas se preparam no tempo que tem menos água, no tempo não chuvoso. Ela vai se preparando porque ela gosta de um período assim de preparação. Agora começa as chuvas, olha como ela está maravilhosa. Deixa eu mostrar e falar mais um pouquinho dela aqui para vocês. Que coloração maravilhosa. Ela me deu 11 cachos nesta floração. Olha o enraizamento. Ela está em um pau de peroba. Olha aqui o tamanho da da tolceira. Deixa eu deixar ela assim para vocês verem direitinho. Olham aqui. Elas vai bem em em qualquer cultivo. Pode ser em cachepôs que ela gosta muito mais porque ela gosta que seca rápido. Gosta de umidade, mas que não fica encharcada no seu substrato. Vai bem também em vaso de plástico, de barro. Mas o melhor jeito de cultivar é em cachepôs de madeira ou em toquinhos de acoplar em vasos. Aí você vai devendo o cultivo que vai se adaptando, que você vai acostumando melhor com elas. Olha que maravilha. Então, essas orquídeas aqui são muito fáceis de cultivar. Toda essa beleza e formosura aqui. Como eu falei, está bem cheia, rende muito rápido. Porque é melhor uma madeira, um cachepô de madeira ou acoplada em um cachepô. Acoplada você coloca, planta ela como se fosse numa madeirinha e coloca no vaso lá. É porque seca muito rápido em vaso. O substrato brita embaixo, né, para não reter a umidade. Casca de pinos. Se for em vaso de plástico, coloca lá o carvãozinho e ela vai se dar muito maravilhosamente muito bem. Olha aqui. O orquídea fácil de ser cultivada e dá bastante mesmo. Quando ela gosta do lugar assim, você pode garantir que você vai ter flores. Até a abelhinha vem aqui na sua floração. Agradável o perfume dela. Muito agradável. Olha aqui. Compensa ter. E sempre vai ter flores na época da sua floração. Curtam esta formosura aqui. Um perfume maravilhoso. Curtam ela. Compartilhem este vídeo dessa beldade maravilhosa e linda. Não se esqueçam. Ative o sininho para receber as notificações. Um beijo para vocês e tchau.